Votou no Bolsonaro? Votou? Você é frentista de posto de gasolina? Votou no Bolsonaro? Um recadinho pra você também. Você é vigilante, trabalha no carro forte? Trabalha na porta do supermercado armado? Eu tenho um recadinho pra você. Você é motoboy? É cachorro louco? Eu tenho um recadinho pra você também. Medida provisória do Bolsonaro. 905, hein? A 905 é a medida. Publicada ontem, altera a CLT. Reduz o adicional de periculosidade. De 30% pra 5%. Gostou? Você vai receber 25% ao menos do seu salário. Todo mundo que recebe o adicional de periculosidade. Não é mais 30%. Agora é 5%. Vai cair o seu salário 25% de todos que trabalham no território brasileiro. Caneta azul do Bolsonaro. Bolsonaro governa, cara. É pros bancos e pra elite. Você não entendeu ainda? Cachorro louco. Tchá, tchá. Tchá, tchá. O que você acha disso, hein?